O meu coração, a um dedo da minha filha, revela quem és. O rei de Mãe é o meu, o rei de Mãe é o meu, a minha filha, revela quem és. Amor E a tua glória faz o que eu vou ouvir Mas me leva a me solta a ti Me faz furor a chão da lua O sol é o meu coração No derramar também Me vai chançar Mas estremecer Tudo em mim Faz de ter O meu coração Me tira o meu E com dança 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 E com dança